Galera, corre lá no end video game, está rolando uma promoção de Far Cry 5 e God of War, baratinho na pré-venda, rápido que é limitado o tempo, o link está na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Radzika, estou eu com mais um vídeo trazendo para vocês, mais um vídeo aqui de Monster Hunter World, e esse vídeo aqui é para mostrar o novo monstro que foi adicionado gratuitamente no jogo, que é o Devil Joe. Esse novo monstro aí, que já existia, apareceu a primeira vez no Monster Hunter 3, ele retorna agora aqui em Monster Hunter World para a gente poder caçar e fazer novos itens. Eu vou mostrar aqui para vocês tudo a respeito sobre esse monstro, no caso de como você conseguir achá-lo, como fazer a quest pertencente a ele, e mostrar aqui também a armadura que o monstro em questão adiciona e algumas armas aí, ok? Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like aqui embaixo se possível, e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais meu conteúdo aqui de Monster Hunter World e outros jogos, e vambora aí mostrar esse bichano aí feioso, o Devil Joe. Primeiro assim que você entra em Monster Hunter World, depois da atualização, você já pode fazer a quest dele. Para você conseguir achar o Devil Joe primeiramente, você precisa ir em expedição. E você olhando o mapa de expedição, vai ter um momento que você vai ver três pontos de interrogação ali. Se você não viu em nenhum mapa, entra em expedição, sai da expedição e procura novamente. Uma hora vai aparecer três pontos de interrogação ali, e esses três pontos de interrogação em questão é o mapa em que o Devil Joe se localiza. Então você indo nesse mapa, você vai procurar as pegadas e eventualmente você vai achar o feioso do Devil Joe. E assim você pode voltar e fazer a quest principal dele. Inclusive abre até uma nova categoria de quests, cara, que eu ainda não vi exatamente como é que vai ser, mas sei que abriu ali. Então você pode fazer ali a quest do Devil Joe, ele vai pedir para você conseguir pegadas do monstro em questão. Basta você fazer o mesmo procedimento, cara. Olha a expedição, vê o mapa aí que agora está localizado com o Devil Joe. Fica seguindo ele, pegando as pegadas. Eu matei ele logo, é a segunda vez que eu encontrei, e eu já concluí a quest. Então vai ter a quest oficial dele, assim você vai fazer a quest do Devil Joe, e terminando a quest você vai ganhar um manto anti-dragão, ok? Então você fazendo essa quest, você ainda ganha um manto anti-dragão. O Devil Joe aí, ele libera dois tipos de armadura, como padrão, armadura alfa e armadura beta. São armaduras bem legais, eu particularmente gostei muito do design da armadura beta. E ambos aí dão, em certo modo, alguns atributos interessantes para certas builds, como toda armadura no caso. Eu gostei do fato dela dar bastante poder latente, cara. É que algumas builds que eu fiz, eu utilizei o poder latente em algumas questões. Mas enfim, para builds isso aí, a gente vai ver ainda como que vai ser a longo prazo, e quais builds essa armadura do Devil Joe vai ser mais efetiva. Mas de fato é uma armadura bem bonita no beta, no alfa é uma armadura bem intimidadora, né? Mas no beta eu achei ela bem estilosa. Enfim, também foi adicionado, junto com a armadura do Devil Joe, árvores da arma também. E eu achei a primeira vista, assim, parecido com a arma que a gente faz do Diablos. Ela é uma arma que dá um dano muito elevado, em compensação ela tem uma afinidade negativa. Mas essa aqui, em vez de ser crua, como é a arma do Diablos, ela dá um dano muito alto com afinidade negativa. Mas ela também tem um elemento dragão dentro dela, então ela aí vai possibilitar novos tipos de builds. Eu acho que seria uma arma boa, em alguns casos, em algumas armas, para você simplesmente farmar os dragões anciões com uma facilidade maior. Talvez, acho que foi até por isso que ela foi incluída aqui, para você ficar no pós-game lá, farmando os malditos dragões anciões. Mas, e como eu disse, eu não testei ainda essas armas, então vai ficar de futuros testes aqui. Quem sabe, umas futuras builds aí, para matar os dragões anciões de moleza. No mais, é isso, cara. Você pode aí agora caçar o Devil Joe, fazer quests, tem quests opcionais que foram adicionadas graças a ele. Fazer quests de investigações e caçar esse bicho à vontade, para você conseguir farmar por padrão. E a armadura e as armas dele, se você quiser testar. Eu queria trazer aqui a notícia para vocês, mostrar rapidamente como que faz a quest, né. Não tem muito segredo, não tem muito mistério. E no mais, é isso aí, cara. Eu fico por aqui, deixa seu like aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Me segue lá nas redes sociais. E, se você quiser receber todas as notificações de vídeos novos em tempo real, já que o YouTube é meio doido para entregar essas coisas, né. Eu tenho um aplicativo feito especificamente para o canal para isso. Então, vou deixar o link aqui na descrição, ok. Então, até o próximo vídeo, fui.